E eu sei que é difícil me ver indo embora, Bridget. Eu preciso encontrar o meu lugar nesse mundo. Eu preciso encontrar a minha vocação. Uau! Isso foi lindo, Melody. Está bem. A seguir, temos a Ava. Quando eu estiver pronta. Você já ficou acordada à noite e pensou quão grande é o mundo? Eu já. Toda noite eu... Toda noite eu perco o sono por causa disso. Está tudo bem, Ava? Sim, é que esses dois... Não importa. Posso começar de novo? Claro que sim. Você já ficou acordada a noite toda e pensou como o mundo é grande? Eu já. Fico imaginando como a minha vida teria sido diferente se eu tivesse nascido na Espanha ou em Londres. Porque onde estou agora, me sinto tão vazia. Eu não quero mais me sentir vazia. Sei que é difícil me ver partir, mas eu preciso encontrar o meu lugar no mundo. Preciso encontrar o meu propósito. Ótimo trabalho, querida. Essa é a minha garota. Ah, sim. Meninas, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sou o pai da Ava. Imagino que você já tenha ouvido falar de mim. Eu só queria ter a certeza de que a minha filha vai ficar com o papel principal de Lilac. Tem literalmente zero chances de eu ser a Lilac depois da sua apresentação. Você foi muito boa. Ainda melhor que o ano passado. O que mudou? Hum... Eu não sei. Pra ser sincera, ano passado eu achei que eu ia conseguir. Mas depois de perder pra você, eu decidi praticar muito mais. E pode parecer estranho, mas perder meio que foi bom pra mim. Acabou me ajudando a melhorar. Uau, isso é interessante. Não que você saiba, já que você nunca perde nada, né? Quer dizer, com base na reação da senhora Gomes, já tá na sua mão. Ai, eu espero que sim. Ia me ajudar pra caramba na inscrição pra NYU. Você tá tentando entrar na escola de artes? Eu também. Imagine se as duas entraram. Poderíamos ter colegas de quarto. Cara, é totalmente impossível que você não entre. Você é uma baiersa. O nome do seu pai tá literalmente no prédio. Comigo já é diferente. Minha decisão final será fixada no saguão amanhã cedo. Veja, senhora... Gomes. Você deve ser nova aqui. Talvez seja por isso que você não sabe quem eu sou. Mas confia em mim. Você vai. Sou Carlos Baileiros. Como no Centro de Performance de Artes Baileiros? Exatamente. Eu sou um dos maiores zoadores daqui. E é importante para mim que minha filha consiga o papel de Lilac. Eu agradeço todas as suas contribuições para a arte, senhor Baileiros. Mas como eu disse... Escolha as suas palavras com sabedoria. Senhora Gomes. Peter, seu chefe? Eu odiaria ter que ligar para ele e contar que você está... dificultando. Você está entendendo? Mas você sabe que se ela conseguir esse papel só por sua causa, será o futuro dela que você estará prejudicando. Papai. Oi, querida. A senhora Gomes estava aqui me dizendo o quanto ela adorou o seu desempenho. Sério? Eu achei que eu tinha sido um fracasso. Se um carro estiver percorrendo 200 metros em 20 segundos e depois continua a se deslocar por 300 metros durante 25 segundos, qual a velocidade média do carro durante toda a viagem em segundos? Que tal... Ava? 15 metros por segundo. Desculpe, está incorreto, Ava. Sim. São 111,11 metros por segundo. Exato. Muito bem, Alex. Que pena que o dinheiro do seu pai não pode ajudar nas aulas. Agora vamos supor que o carro teve que parar em um semáforo. Ok. Para descobrir a distância, temos que calcular a velocidade de cada segmento. Então usamos V é igual a distância dividida pelo tempo. Não me disse que contratou uma nova diretora de teatro. Ah, a senhora Gomes. Todos a adoram. Ela é ótima com crianças e pais. Não comigo. Ela está me causando problemas com relação ao elenco da Ava. Ah, bem... Pete. Se minha filhinha não receber a Lilac, não haverá mais situações. Vou fechar completamente a torneira. Se é que você me entende. Carlos, não se preocupe com isso. Cuidarei disso como sempre faço. Ava fará o papel de Lilac. Eu te garanto. Oi. Eu te vi pelo outro lado do bar e fiquei pensando... Se você pode me passar seu número? Ah... Mas de jeito nenhum. Ah... Me desculpa. Ei! Vai dar uma volta, amigo. Ela não está interessada. Culpa minha. Eu não sabia que você tinha vindo com segurança. Papai, por que você fez isso? Foi constrangedor. Eu só te protegi. Afinal, ninguém mexe com a minha garotinha. Não é? Então, como vão os estudos? Bem. Ela está começando a entender. Excelente. Física é a única matéria em que ela está indo mal. Então, a gente tem que garantir um ar. Não importa o que for necessário. É por isso que eu chamei para a Ava a melhor tutora. Aqui está. Tudo bem? Falando de negócios. A doação para a N.I.U. Isso garante a admissão ou... Ah... Não há garantias, mas... Digamos que... Ficará muito bem com o quadro de admissões. Enquanto você está pensando. Parabéns. Broco de pão. Licença. Ai, meu Deus, eu consegui a Lilac Parabéns, amiga, tô feliz por você Esse papel deveria ser da Melody, não seu É, não quero ser maldoso, mas ela é uma atriz melhor que você Ai, isso não é verdade A Eva é uma atriz incrível A Ava só conseguiu isso por causa do dinheiro do pai dela Ele ameaçou a senhora Gomes Do que você tá falando? Por quê? Você não sabe? Eu ouvi toda a conversa Isso não é verdade, meu pai nunca... Por que mais você acha que conseguiu isso? Olha o que eles falam sobre sua atuação É a pior atuação que eu já vi Foi difícil assistir isso Cringe Isso é verdade? Você ameaçou a professora? Não Eu nunca faria isso, querida Olha só, ameaçar é uma palavra muito forte, tá bem? Então, foi ou não foi por sua causa que eu consegui o papel principal? Seja honesto Talvez eu tenha sido uma ajudinha pra você a conseguir Você tá chateada? Chateada Nem começa a descrever como eu tô me sentindo agora Querida, você precisa entender que tudo que eu estava fazendo era tentar protegê-la Para garantir que você tem o melhor futuro possível Como eu sempre faço O que você quer dizer com sempre faço? Tem outras coisas que você me ajudou a conseguir que eu não sei? Tchau 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 Pai, oi, eu tô falando com você Tiveram ou não tiveram outras coisas que você me ajudou a conseguir? É Algumas, tá bem? Mas que pai não gostaria de proteger a sua filha do fracasso na minha posição? Então é isso Sou só um fracasso sem você Não, não, de jeito nenhum, querida Isso não foi o que eu quis dizer Mas veja, todos esses troféus A sensação de vencer não é boa? Não, seu, não os merecer de fato Eu fiz uma promessa à sua mãe antes dela falecer Que eu faria tudo para protegê-la E garantir que você tivesse a melhor vida possível É só isso que eu tô tentando fazer Então você tem que me deixar cometer erros e fracassar, pai Porque a melhor maneira de aprender é fracassando Você está certo, querida Como pai, é difícil ver a minha filha falhando Não quero que você se machuque Eu não teria aprendido a andar de bicicleta se não tivesse caído Provavelmente caí centenas de vezes Você costumava vir até mim chorando Dizendo Papai, eu tenho um bubu E você não gostava de band-aides comuns Não, não Tem que ser um desses band-aides Ou de rosa, de unicórnio Sei que deve ter sido difícil me ver machucada Mas Esses cortes e arranhões Me ensinaram a pedalar Se você realmente me amasse Deixaria que eu falhasse E depois estaria lá para me buscar E onde você vai? Dizer a Melody que ela vai ser a Lilac Mesmo que isso arruine minhas chances na faculdade Ah, bem Não se preocupe com a NIU Essa parte está coberta O que significa? Uma pequena vantagem para que você chegue à frente da fila Você não ouviu nada que eu acabei de dizer? Não quero mais as suas vantagens Mas seu futuro estaria definido Você poderia conseguir um emprego em qualquer empresa Você conheceria outras pessoas Não, papai Preciso que prometa que nunca fará isso Ou qualquer coisa do gênero de novo Tô falando sério Me promete, pai Tá bem Eu prometo Prove isso rasgando o cheque Pronto O que você vai fazer agora? Parar de atuar e... Desistir da NIU? Não Vou me esforçar ainda mais Para que eu realmente mereça o que eu tenho Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Oh, Ava, eu gostaria de falar com você também. Eu devo dizer que estou bem surpresa em você ter deixado a Ava recusar a liderança, levando em conta a nossa primeira conversa. Sim, bem, você estava certa. Eu só estava atrapalhando o seu futuro, dando a ela tratamento especial. Como você e a Ava me ensinaram, a melhor maneira de aprender é falhando. Ava, amiga, você precisa ver esse seu TikTok. Olha os comentários! Não sei se quero fazer isso depois da última vez. Não sei se quero fazer isso depois da última vez.